Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu só vim passar uma informação bem rápida pra vocês, porque acabou ficando muito obscura por um erro de legenda durante o evento de Resident Evil, o Resident Evil Showcase, onde eles mostraram mais novidades de Resident Evil Village, aí eles falaram daquele multiplayer, o REVERSE, não, REVERSE. Fique como você achar melhor, pronuncie como você achar melhor. E também da série Infinite Darkness, no escuro absoluto, que é o título que vai vir aqui pro Brasil, que é aquela série de animação feita pela Capcom em produção com a TMS Entertainment, que fez também o Resident Evil A Vingança ou Vendetta, o mesmo estúdio, fez a animação. E aí a Netflix vai distribuir. E aí, gente, durante o evento, o Kobayashi-san tava ali falando sobre a série, né, e tudo mais, ele dando alguns detalhezinhos e tudo, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas na verdade eu tava esperando a gente ter mais informações. E aí apareceu na legenda, assim, este filme, né, e aí todo mundo falou assim, mas não é só a série? Gente, mas não é uma série, não sei o quê? Porque, bom, aí eu fui conversar com o pessoal da Capcom do Brasil pra tentar entender a situação. Eles falaram, olha, a princípio é série, também tá descrito, né, o Capcom do Brasil falou que a gente sabe a série, a princípio também tá descrito como série no catálogo da Netflix. Mas é melhor você entrar em contato com a Netflix diretamente. Aí eu entrei em contato com eles, com a assessoria da Netflix, e eles disseram que sim, trata-se de uma série, me mandaram o link do press release do Infinite Darkness, e lá tá como série também. O próprio pôster do Infinite Darkness, eu chamo de Infinite Darkness porque eu acho que falar no escuro absoluto é muito grande, então eu já chamo de Infinite, sabe, bem íntima, né, então... Então, gente, no próprio pôster do Infinite Darkness também aparece como uma série de animação. Então, sim, é uma série de animação, não precisa se preocupar, foi um erro na legenda. Talvez ele quis dizer alguma coisa assim, this show, e aí eles colocaram que ele falou em japonês, né, então muito provavelmente apareceu como this film, porque, tipo, esse show, esse programa, essa apresentação, esse feature, né, alguma coisa assim apareceu como filme, ou como filme, como apareceu na nossa legenda também em português. Mas, sim, trata-se de uma série, e assim, se a assessoria falou, tudo bem que a assessoria já me desmentiu uma vez, não é verdade, mas se a assessoria falou de um produto que já está confirmado, então é pra ser uma série mesmo, a não ser que esteja tendo algum enrosco entre a Capcom do Japão e a Netflix, né, algum mal entendido ali. Mas se no próprio pôster ele está como série, eu acredito que seja, trata-se de uma série mesmo, tá? Então, tá esclarecido, esse vídeo era só pra isso mesmo, só pra esclarecer essa questão, é uma série e não um filme. Agora a gente precisa de mais informações sobre a Infinite Darkness, então, traga pra nós, Capcom, que a gente tá muito curioso. Beleza? Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, espero ter ajudado, e tchau!